Olá pessoal, eu sou o Spartini, muito bem-vindos ao meu canal. Aqui vão encontrar todo o tipo de jogos, sejam indiretos, guias ou apenas gameplay. Se há algo que te interessa, subscreve o canal e dá já um like neste vídeo para o algorímetro do YouTube. Agradeço imenso. Para hoje temos Yoko Island Express. No Yoko Island Express vamos jogar como Yoko, um pequeno carteiro, que será o bonequinho que não tarde ou menos está a aparecer aí no vídeo. O jogo tem uma mecânica muito única, onde envolve a jogabilidade do estilo pint-bol, plataforma e ainda exploração, num mundo aberto e muito, muito para descobrir. Explore sem interrupções as diversas regiões da ilha, incluindo praias tropicais, selvas exuberantes, montanhas nevadas, cavernas misteriosas e fontes termais fumegantes. Ajude a população local e ganhe uma variedade fantástica de novos poderes. Inspire lesmas pulsivas e acorde os aldeões fenolentos com o Noisemaker. Conheça o elenco das personagens inesquecíveis em diversas histórias, enquanto descobre os segredos mais profundos da ilha. E talvez, quem sabe, consigamos o nosso objetivo, ou o objetivo do Yoko, que é reconstruir os correios. Vamos ter alguns chefes gigantes pelo caminho, mas nada que o nosso pequeno Yoko não consiga derrotar com a sua confiável bola. Enfim, o jogo está muito interessante, a jogabilidade é simples e fácil, mas a arte do jogo, que foi desenhada toda à mão, torna este jogo incrível visualmente e muito fixe de jogar. Espero que gostem e, quanto a vocês, vejo-os no próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.